Nifty League, valendo 1 centavos de dólar, com um supply máximo de 384 milhões de tokens, é uma plataforma de jogos NFT construída com jogos nostálgicos. Então, bora pro vídeo! Olá investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, pra quem não me conhece, esse é o canal FoiMarketNews, sejam bem-vindos. Pessoal, eu tava dando uma olhada aqui nos projetos de hoje, hoje até que entrou alguns projetinhos legais aqui, mas eu vou falar do LigaNift, que é uma plataforma de jogos em NFT, com jogos daqueles mais retros, mais antigos, que tem feito muito sucesso, tá voltando a fazer muito sucesso agora na internet. Muita gente gosta de jogos novos, sim, é legal, mas esses jogos mais antigos tem feito um sucesso aí, muita gente tá jogando aí, e eu acho que essa plataforma, se ela entregar o que promete, que vai trazer mais jogos retros, né, e essa coisa de questão de NFT, você ganhar em cima disso, esse token aqui pode se tornar atraente aí a longo prazo, né, pessoal, né, porque ele aqui, ó, tá valendo uns centavos de dólar, só que o supply dele, se comparado a outros, é um supply baixo, né, de 384 milhões de tokens. Então, eu vou rodar aqui agora pra vocês verem um trailer desse jogo aí que eles vão lançar, né, só que, porém, vai ter outros jogos aí, tá bem? Tchau, 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 tchau. Então pessoal, eu achei legalzinho esse trailer aí, achei muito interessante. Tipo, dá realmente aquela nostalgia, né, de você jogar aqueles jogos mais antiguinhos e tal. Eu que tenho 33 anos, né, não sei a maior parcela do meu público aqui, eu consigo acessar muitos nessa faixa de etária da minha idade. Só que também tá crescendo aí a quantidade de jovens investindo em criptomoedas e eu posso ver aí jovens de 18, um pouco pra cima aí, né, dos 20 e poucos anos. Então, eu sei que vocês gostam de jogos mais novos, mas só que tem esses jogos retrô que a gente que já é tiozão aí, a gente gosta de jogar esse tipo de jogo, né. Pelo menos eu gostava muito, né. Mas enfim, pessoal, vamos aqui pro projeto. A Nifty League é uma plataforma de jogos NFT construída com jogos retrodostálgicos em mente. Nosso primeiro jogo play to earn, Nifty Smashers, está agora trazendo daggings através da rede principal juntos para lutar. NFT L é o nosso token de governança e utilidade usado para votar em propostas DAO e para despesas de todo o ecossistema, como renomear personagens. Então, ele tá sendo comercializado aqui na SushiSwap, tá, pessoal. Infelizmente, ele é da Ethereum, né, ele usa a rede da Ethereum. A gente sabe que as taxas da Ethereum estão um absurdo ainda, né. Mas enfim, eu gostei muito do projeto e me atraiu muito o valor dele, né, que a gente tá pegando ele no início aqui. Uns centavos, que eu acho que ele pode se valorizar muito a longo prazo, né, pessoal. Lembrando, e também já lembrando vocês que não é uma dica de investimento, simplesmente eu trago o projeto aqui para vocês estudarem junto comigo e também vocês fazerem a pesquisa de vocês. E por causa do supply dele, né, que é baixo. Mas vamos aqui para o site. Então, o site deles aqui é bem bonitinho, achei interessante, legalzinho. Aqui você já pode vir aqui em cima, aqui, ó, em conectar. Você já consegue conectar a MetaMask, a Wallet Connect, né. E aqui tem a parte de jogos, eu já vou mostrar para vocês aqui. Bem-vindo ao Nifty League. Nossa missão é criar uma plataforma de jogos NFT Leader por meio de governança e desenvolvimento da comunidade. A Nifty League se orgulha de ser uma das primeiras plataformas de GameFi a oferecer jogos interativos para ganhar com personagens personalizáveis. Avance suas habilidades de jogo e junte-se à nossa comunidade para ganhar recompensas NFT-L diárias no Nifty DAO. Pessoal, saber mais. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Se você quiser saber mais, você pode estar vindo aqui e clicar aqui. Então, aqui já tem alguns personagens, eu acho que vai ser desse jogo, que eles vão lançar, né. Que é esse jogo aqui, o Nifty Charms, acho que é ele aqui, ó. Tem até um Dogecoin ali, tem até o Nakamoto aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, tem o Yuko, tem o Doge, se você quiser ler, você pausa o vídeo, tá, pessoal? Senão, você acessa o site aqui, para a gente não se estender muito, tá? A Aurora, o Fini, e daí tem o Java, o Cribbit e o Satoshi Nakamoto, né. O criador do Bitcoin vive em um castelo utópico de paraíso criptográfico conhecido como a Cidadela na ilha de Satoshi. Quem sabia que Satoshi colecionava NFTs também? Então, eu achei interessante aqui, né, porque muita gente, quem quiser criar o jogo também vai poder colocar aqui, pelo que eu entendi. Deixa eu mostrar para vocês aqui, acerca de, sobre o Nifty League. Bem-vindo à Liga Nifty. Nossa missão é criar uma plataforma de jogos NFT Leader, por meio da governança e desenvolvimento da comunidade. A Nifty League se orgulha de ser uma das primeiras plataformas GameFi, a oferecer jogos interativos para ganhar com personagens personalizáveis. É a mesma coisa que eu li agora há pouco, né, pessoal? Aqui nessa parte, eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Se você quiser, como eu falo, vem aqui, dá uma lida aqui para a gente não se estender muito. Mas eu vou ler para essa pequena parte aqui, ó. Os usuários criam e jogam como seus personagens pessoais para competir e ganhar recompensas em nossa comunidade, incluindo o token do nosso ecossistema, o NFTL, né? Então, você vai poder criar um jogo, ou você vai poder jogar com o seu personagem, com os outros jogos, e aí eles vão incluir esse token, você vai poder ganhar, né, o NFTL como recompensa. A compra de um Ethereum, Degging, não apenas fornece tokens NFTL, mas desbloqueia modos multijogador em nossos jogos, garantindo a você admissão em torneios públicos. Ó, então vai ter até torneios. Interessante, né? Nossa equipe se esforça para tornar nossos jogos altamente competitivos e cheios de nostalgia dos dias felizes dos jogos retro. No lançamento, lançaremos nosso primeiro jogo NiftySmarters, que é esse aqui, né? Se você clicar na aba de jogo aqui, vai aparecer esse aqui, ó, o NiftySmarters. Um NFT Brawler para você trabalhar com seus amigos e CryptoTwitter. Temos várias opções de jogos futuras que desenvolveremos com base na opinião da comunidade, mas, em última análise, esperamos ver o crescimento de nossa plataforma atingir limites nunca vistos com os suportes dos desenvolvedores da comunidade. Mais informações abaixo. Então tá aqui, pessoal, não vou ler muito porque é muita coisa, tá? Mas eu achei muito interessante o projeto deles, dessa coisa de trazer os jogos nostálgicos, aí a gente sabe que esses tipos de jogos realmente têm tomado uma força gigantesca aí, é só a gente olhar na internet aí muitos joguinhos aí que antigamente muita gente não gostava, não dava nada, e realmente ele tem ganhado uma grande parcela de fãs aí, né? Então eu acho que se eles trouxerem mais jogos voltados aí, por exemplo, Mario, lógico, eles não vão trazer especificamente o Mario aqui, né? Porque o Mario você pode jogar em qualquer lugar aí. Mas criar esses tipos de joguinhos nostálgicos, eu acho que seria muito legal, né? Eu acho que eles ganhariam uma grande parcela de fãs aí, né? E mais investidores no token, né? Então tá aqui os jogos, né? Essa parte aqui dos jogos. Tags aqui acho que não tem nada ainda. E aqui a carteira, né? Dá pra fazer a conexão de carteira, mas não apareceu nada aqui pra mim ainda. A Please Connect Your Wallet. Não apareceu nada aqui ainda. Aqui no Twitter, pessoal, eles já estão aqui com 16 mil seguidores, né? Deixa eu ver quando foi a última postagem deles. Foi há três horas atrás, né? Aqui eles dizendo que estavam felizes aqui por estar listados aqui na CoinMarketCap. Eles também foram listados na CoinGecko. Coincidentemente hoje, né? Três horas atrás, né? Quatro horas atrás, na verdade, se a gente olhar aqui. Quatro horas atrás aqui na CoinMarketCap e eles também entraram na CoinGecko as cinco horas atrás. Então, eles estão aqui ativos na comunidade, né? E aqui no EtherScan, né? No EtherScan realmente aqui tá dizendo que eles têm 385 milhões de tokens, né? Holders 2017 teve um acréscimo aí de 4.175%. Tá crescendo bastante a comunidade aí. E vários contratos, pessoal. Se a gente olhar aqui, ó. Sushiswap, Chip, Shedtime, Iclos, outro contrato aqui, outro aqui, outro aqui. Então, ó, outro aqui, mais outro aqui. Então, tem vários contratos aí. Então, esse token realmente, se ele entregar o que promete, entregar vários tipos de jogos aí, eu acho que eles têm tudo pra dar uma alavancada nesse preço desse token aqui. Por causa do supply, né? Como eu sempre falo, supply baixo. Um valor baixo é uma grande oportunidade, né, pessoal? Da gente tá dando aí pra esse tipo de projeto, né? Porque pode ser que realmente dê boa no futuro. Mas também a gente sabe, infelizmente, né, é uma especulação, né, pessoal? Porque é um projeto novo. Como a gente já cansei de falar pra vocês aqui. Bitcoin, Ethereum, Cardano, são projetos que estão bem consolidados, já estão há algum tempo aí. Mas também não quer dizer que a gente também não possa dar uma oportunidade pra esses tipos de projetos aqui. Até porque tem vários projetos que entraram muito depois do Bitcoin, do Cardano, e que estão aí, né, deixando muita gente feliz, dando um bom retorno, né? Então, entraram muitos projetos depois deles e estão aí ainda ajudando as pessoas a aumentar o seu patrimônio, né? Então, fica a dica aí pra vocês, né? Se eu fosse vocês, dá uma olhadinha nele aí, estuda mais sobre esse tipo de projeto. E quem sabe aí no futuro ele pode estar valendo aí, sei lá, um dólar, né? Até porque se ele vai chegar a valer um dólar, ele vai ter 384 milhões de market cap, o que não chegaria nem a um bilhão, né? Então, estaria muito abaixo de muitos outros projetos que estão lá em cima, mas que não tem nada pra oferecer. Esse aqui, pelo menos, eu tô vendo algo que ele está oferecendo, né? Ele tem um projeto por trás, não é um Dogecoin que não tem praticamente nada, né? Nada contra o Dogecoin, até porque eu tenho Dogecoin na minha carteira, eu comecei minerando Dogecoin, então se vier algum fã de Dogecoin aqui, falar alguma coisa nos comentários, por favor. Eu tenho Dogecoin, eu comecei minerando Dogecoin, tenho Dogecoin na carteira ainda até hoje. Então, tá bom? Fica tranquilo aí, beleza? Não tô falando mal do Dogecoin, mas eu tô dizendo que em comparação com o Dogecoin, ele tem, por exemplo, o Dogecoin muito mais abaixo, o valor tá legal também e tem um projeto grande por trás aí, que é a plataforma de jogos, né? Tá bem, pessoal? E lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, ativa as notificações aí pra sempre que eu postar um projeto novo, né? Seja um projeto excelente, seja um projeto às vezes nem tão bom, mas eu sempre tento classificar o que é melhor aqui, ou às vezes nem tão, nem às vezes é o melhor do dia, mas às vezes vai ter outros ali, mas vai ter, de repente, um valor muito caro, ou às vezes é da Ethereum, infelizmente, mas esse por se tratar mesmo de sendo da Ethereum, eu achei um projeto muito interessante, que vale a pena a gente olhar com carinho aí pra ele, porque se ele entregar realmente o que promete, como eu já falei, lá no futuro ele pode render bons frutos aí. Tá bem, pessoal? Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.